E a gente vem pensando nessas coisas que vem acontecendo nesses últimos tempos e a vida de Jesus em estado mais próxima a cada dia, a cada momento e a gente vai pensando, repensando o que é a igreja, o que é a igreja e lógico, quando a gente está pensando muito, quando a gente quer resposta, a gente pede a Deus quando a gente quer algumas respostas, a gente busca na palavra do Senhor a gente vai atrás para que Deus nos dê alguma orientação para que fale, Senhor, o que o Senhor quer da igreja nesses últimos tempos? Qual é a função da igreja, do corpo de Cristo? A gente vai na origem, a gente vai na raiz, a gente vai na sua essência e é para a gente, dessa manhã, repensar um pouco, pensar qual a função da igreja aonde que a gente está indo, aonde que a gente vai, aonde que a gente quer ir qual a nossa função hoje, por exemplo, domingo gelado esse onde nós poderíamos estar em casa, descansando um pouquinho mais tal, mas o que leva a cada um dos irmãos estarem aqui nesta manhã, o que leva a eles estarem aqui nesta manhã aí você pergunta para os irmãos o que é a igreja, nós vamos corresponder a um grupo de pessoas regeneradas que se unem em determinado lugar voluntariamente tudo bem, até ele normal aí o texto que a gente gosta de ler, se fala de igreja, que foi lido domingo passado à noite se encontra em Atos capítulo 2, versículo 42 a gente vai para essa igreja, a gente acha maravilhoso tudo o que acontece, o que aconteceu a nossa meta, a meta, a gente vai saber, a gente começa a achar, puxa vida o que não acontece isso hoje, o que a gente não consegue ser uma igreja como essa, uma igreja primitiva mas no longo desse meu pensamento, nesses últimos tempos, nas conversas que nós temos com os irmãos nas leituras, a gente lê um pouco, relê, lê as entrelinhas, tenta entender o que realmente faz de nós, cristãos, regenerados estar hoje aqui e algumas coisas que não acontecem mais como aconteceu no passado e algumas coisas que não acontecem mais em nossa vida como, o que não acontece mais aconteceu no passado, não acontece hoje aí eu quero ler para os irmãos começando o capítulo versículo 42 já bem conhecido mas é interessante a gente ler e litigar versículo 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e na comunhão e ao partir do pão e as orações e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão e ao partir do pão e as orações primeira parte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e em outras bíblias, tradução mais antiga, a doutrina então, a primeira observação eu achei interessante se dedicavam ao ensino pela escola bíblica dominical já funcionava já naquela época, na igreja primitiva pelo ensino da palavra da doutrina no ensino da palavra de Deus já emendando uma coisa o outro a gente já aproveita que a gente já está na direção da escola bíblica já aproveitando já chamando os irmãos a esse detalhe muito importante ao ensino ao ensino da palavra de Deus a compreensão da palavra de Deus eu canso bem repetindo isso já há muito tempo para mim mesmo e para os irmãos na maturidade cristã na maturidade cristã do crente amadurecer na palavra de Deus não importa seja o velho, seja o novo nós precisamos amadurecer na palavra de Deus e esses apóstolos e esses crentes buscavam isso o entendimento só da palavra não somente uma reunião de pessoas que estavam ali para adorar para servir para estar juntos mas era um grupo que se preocupava em aprender em estudar a palavra do Senhor que os apóstolos ensinavam o que Jesus era o que Jesus é e o que Jesus vai fazer e o que Jesus fez esse fato não muda para nós não muda mas muitas vezes muda na cabeça das pessoas a gente acha que a gente não precisa aprender a gente acha que não precisa amadurecer a gente acha que nós não precisamos mais do entendimento da palavra somente o pastor ou quem está na frente tem a necessidade de amadurecer de aprender para que venha à frente e injete nos irmãos uma palavra de ângimo uma palavra de consolo quando cada irmão cada crente individualmente tem que ter uma experiência com Deus no estudo da palavra de Deus é aquela situação de você ler a palavra como eu disse no começo Deus falar com você você sentir o que Deus quer através do estudo da palavra a melhor revelação que existe e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a nossa função pela manhã é o que nós devemos fazer todos os dias na oração e no partido do pão continuando e todos cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos versículo 43 do capítulo 2 de Aos Apóstolos e todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos eu vou repetir talvez o irmão não tenha pegado aonde eu queira chegar e estavam cheios de temor estavam cheios de temor aí eu fui vendo o dicionário temor aí eu resumi sentimento reverência respeito sentimento reverência respeito temor reverência sentimento de reverência e respeito estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos aí eu estou falando para mim estou falando eu Edson eu quantas vezes eu não tenho não vou usar a palavra que temor esse respeito essa reverência com a palavra de Deus quantas vezes eu Edson não tenho esse respeito essa reverência com o senhor não é com a igreja não é com o irmão não é com o pastor porque muitas vezes a gente se preocupa em vir à igreja porque o irmão vai cobrar muitas vezes a gente se preocupa em vir à igreja porque eu vou encontrar com o irmão na rua então deixa eu desviar aqui senão o irmão vai cobrar porque o irmão não foi na igreja senão o pastor vai chegar domingo vai pedir para o seu filho não é com o pastor não é com a igreja não é com o templo é com o senhor e muitas vezes a gente age falando eu Edson falando eu e muitas vezes vamos falar muitas vezes eu ajo como se Deus não estivesse me vendo muitas vezes quando eu chego atrasado muitas vezes quando eu não venho à igreja muitas vezes quando eu não moro muitas vezes quando eu não leio à palavra de Deus eu não tenho esse temor esse respeito essa reverência estava cheio de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos aí muitas vezes eu pergunto por que não acontece muita coisa na minha vida porque eu não estou nem aí com Deus porque eu estou mais preocupado que o irmão vai pensar de mim se eu chegar atrasado o que o irmão vai pensar de mim se eu não ir à igreja mas quando eu estou sozinho eu não tenho preocupação nenhuma em orar eu não tenho preocupação nenhuma em ler a palavra estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais aconteciam por isso que eu bato na terra que é você com Deus aí a gente volta um pouco aqui atrás acontece a comunhão primeiro a comunhão tem que ser vertical depois horizontal horizontal porque aqui tem que buscar as coisas do alto em primeiro lugar e muitas maravilhas e sinais aconteciam muitas maravilhas e sinais aconteciam porque havia respeito reverência e temor e amor a Deus aí a gente pergunta a nossa gente por que muitas coisas acontecem porque na hora da aprovação eu balanço tanto porque na hora da aprovação a gente tem dificuldade a gente pensa em parar porque muitas vezes a gente não busca essa comunhão com Deus desculpa porque muitas vezes eu não busca essa comunhão com Deus porque muitas vezes eu leio o texto deles e faço fiz a minha obrigação leio estou nem aqui acho que fiz já a minha obrigação para desencargo de consciência já fiz já a minha minha devolução e não medito na palavra acho que tá bom já vi hoje já vi hoje vamos lá falar para ler a minha meia da semana aí já vi já tá ótimo é você com Deus é você com Deus aí Jeremias só para mostrar um pouco a nossa a nossa palavra em Jeremias capítulo 17 17 veja só Jeremias capítulo 17 versículo 7 por favor acompanha Jeremias capítulo 17 versículo 7 isso que eu falei isso que eu falei no começo ele tinha tudo a ver com aquilo que a gente está cantando a nossa firmeza firmeza em quem? que rocha? Jesus Jesus é a firmeza que nós temos que afirmar todos os dias em nossa vida Jeremias capítulo 17 capítulo 17 versículo 7 bendito é o homem cuja confiança está no Senhor cuja a confiança nele está ele será como a árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o ribeiro e ele não temerá como chegar o calor porque as suas folhas estão sempre verdes não ficará ansioso no ano da seca nem deixará de dar frutos bendito o homem cuja confiança está no Senhor cuja a confiança nele está ele será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro raiz a árvore plantada junto ao ribeiro está firme está firme assim tem esse equipamento aqui de som mas quando a gente não tem firmeza um dia eu venho na igreja outro dia eu vou na igreja aí eu não vou aí outro dia eu vou na outra igreja aí um dia eu vou nessa igreja aí um dia eu vou nessa igreja eu nunca estou satisfeito eu nunca tenho raiz eu nunca estou firme eu estou sempre ah um domingo eu vou um domingo eu não vou eu estou sempre aqui eu estou sempre aqui embaixo aí outro dia eu estou em cima por quê? porque a gente não está firme a gente não está se afirmando com Cristo a gente está está tendo dificuldade em se afirmar no Senhor não na igreja mas bendito o ódio cuja confiança está no Senhor cuja confiança nem está ele será como a árvore plantada junto às árvores a gente volta para o nosso texto inicial em Atos 2 42 e aí a gente volta a meditar de novo no versículo 43 estavam cheios de terror e muitas maravilhas e sinais eram feitas estavam cheios de terror e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos os que criam mantinham-se unidos eles tinham tudo em comum é aquilo que eu falei anteriormente porque havia esse temor havia esse respeito havia essa comunhão com Deus e consequentemente havia esse incomum com cada irmão havia esse alvo essa afinidade fácil até pela circunstância de perseguição etc, etc e nós somos cobrados hoje uma perseguição mais sutil mais leve mais perigosa que faz a gente não ter o temor o respeito e a reverência a Deus e mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo as suas propriedades distribuíam cada um conforme a sua necessidade e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo a partir do pão em suas casas junto participavam das refeições com alegria e singeleza de coração louvando-o a Deus tendo simpatia de todos o povo e o Senhor acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos eu pergunto para os irmãos qual função mais importante da igreja e já respondam é a adoração é o louvor não só louvor aqui na frente mas a gente se reúne para adorar para testemunhar para fazer o nome de Cristo exaltado em nossas vidas todos os dias e isso tem que ser testemunho para as pessoas lá de fora para as pessoas não só lá de fora mas as pessoas que andam aqui dentro esse conceito da adoração esse conceito de nós estarmos adorando a Deus não só com música Paulo recomenda a Inglossenses no capítulo 3 deixa eu ver se eu anotei aqui anotei no capítulo 3 de Inglossenses versículo 16 é importante não tenham preguiça não tenham santo de abrir a Bíblia e de é um hábito que vocês têm que nós temos que ter às vezes a gente tem essa essa indisponibilidade de a gente estar lendo a Bíblia e a gente perde muito com isso perdemos muito com isso perdemos de aprender Colossenses capítulo 3 versículo 16 aí Paulo abite ricamente em vocês no capítulo 16 do capítulo 3 abite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensine aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cante minos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração Paulo Paulo para que cante para que louva ao Senhor o louvor é a expressão da nossa vida do nosso testemunho da nossa adoração mais simples mais fácil que nós devemos ter todos os dias e como a gente tem dificuldade em fazer uma coisa tão simples como a gente tem dificuldade de dar esse testemunho tão simples o que você está falando meu irmão é porque muitas vezes a gente não é coerente com aquilo que a gente canta com aquilo que a gente vive aí a gente volta lá em atos de novo a gente volta lá em atos de novo e volta a questão do temor a questão do respeito a reverência a Deus Paulo capítulo 3 com vocês no versículo 1 ele aqui que eu falei com os heróis no versículo portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto que Cristo está assentado direita de Deus procurem as coisas que são do alto nós temos que buscar a todos os dias essa comunhão com Deus